Jovens da comunidade de Guabiraba, Paraíba, estão tendo aulas de música e a gente foi conferir a aula inaugural e mostra agora pra você. Para estas crianças, este é um contato mais próximo com a música. A experiência faz parte de um projeto realizado pela UEPB em parceria com a UFCG que busca através de aulas de música estimular o gosto das crianças por essa arte. Hoje a universidade está chegando aqui na comunidade da Guabiraba com essa proposta. Sonhos da Paraíba e aqui crianças da Guabiraba. Um convênio que nós fazemos, até um convênio institucional com setores da Universidade de Campina Grande onde existe a escola de música, os professores e os alunos, eles se dispõem a participar desse projeto nosso. O projeto envolve quase 50 participantes. Serão ministradas aulas de flauta doce e canto coral. Aqui ele recebeu o nome de Crianças da Guabiraba, Sonhos da Paraíba. Nós vamos desenvolver aulas de flauta doce e canto coral e ofertar uma série de apresentações para as crianças de forma que elas possam conhecer as diversas práticas musicais, incluindo grupos vocais e instrumentais. Esta foi a aula inaugural, mas as atividades continuarão durante o ano. As aulas serão realizadas duas vezes por semana. Cada turma, de acordo com a sua faixa etária, vai ter um momento ao longo da semana, de segunda a sexta. Serão duas horas de aula, na qual eles poderão vivenciar, como já disse, flauta doce e canto coral. E aos sábados nós juntaremos todas as turmas numa atividade coletiva, também com flauta e canto coral. Entre os alunos, crianças de várias idades, todas interessadas nessa arte. Jennifer Caroline, de nove anos, sempre gostou de música. Daí, o interesse em participar das aulas. Vou aprender flauta e cantar também. O que você está achando disso? Ótimo, porque é uma pessoa muito legal. Sua irmã, Kayane, que também resolveu ingressar no curso, já sabe o que vai ser quando crescer. Ser cantora. As aulas serão ministradas por professores e alunos do curso de música da UFCG. Kessia, a professora de canto, é a primeira vez que participa de um projeto com esta proposta. É gratificante, porque ver nos olhos das crianças que a música pode transformar e como ela pode fazer isso, é fantástico. Você viu aqui que em poucos minutos eles se sentiram acolhidos, tanto pelos professores quanto pela música em si. E eles se divertem, e a gente se diverte mais ainda. É maravilhoso. O primeiro objetivo e o primeiro resultado que a gente espera é socializar o patrimônio musical, socializar esse conhecimento de música, que apesar de ser universal, ele é restrito a muito poucos, da forma sistemática e metódica como nós o queremos fazer. Então nós queremos socializar o conhecimento musical, fazer com que essas crianças, de certa forma excluídas, possam ter acesso a esse patrimônio da humanidade que é a música. E com isso descobrir novos talentos, fazer com que futuramente a gente possa descobrir cantores, compositores, instrumentistas, professores de música dessa comunidade e também fazê-los, torná-los mais críticos em relação ao universo musical que eles ouvem. Se um dia esses meninos e meninas se tornarão músicos profissionais, só o tempo irá dizer. Mas a certeza é que com o resultado das aulas, todos aguardam por uma única coisa. Os aplausos do público.